o editor esse é o vídeo aqui da mostrando a fazenda para Carla tem que ir lá vai começar aqui vem aqui é lógico vem e aí galera como é que vocês estão eu sou a Dani eu só falo mas essa chuva aqui não tá dando não minha filha esse vídeo é mostrando a fazenda você me pediu para gravar eu tô gravando para o YouTube mas não poderia ser um lugar fechado vem aqui vem aqui chega aí chega aí eu concordo com ela então muito ah mas também que ela se molhou o seu papo mano seguinte olha meu óculos olha meu pai molhou tudo não é fazenda sítio é sujeira mesmo não tem um lugar mais limpinho para gente ficar o que é barro chuva cheio de cocô ó eu senti mesmo um cheiro desagradável não liga não aqui o pessoal tudo ó seguinte deixa eu entender você é lá de Londrina sim agora sim mas o que que você tipo como que você viu aqui você tá acompanhando os vídeos tô é aqui eu e o boto somos amigos né não fica botando eu no meio do teu esrolo não mas eu não sabia que você ia estar aqui hoje é mas eu que mando na birosca toda você não sabia que ele era o rei do gado não eu só vi que você estava aqui eu falei vou lá fazer uma surpresa com a Dani mas eu não me toquei é tipo é estranho né bater certinho ela ver justo que você é do gado estranho é vocês falar que eu sou o rei do gado porque eu não tenho gado meu gado são vocês rei do quarto eu sou rei do gado de vocês então quer dizer que vocês são meu gado você o Renato pessoal não liga não viu mas aqui ó olha a nossa sede principal com a nossa piscinona mano isso aqui é coisa de outro mundo tipo é o melhor não é uma fazenda normal é não é normal mesmo o lago sem água parece estão em reforma é não liga não tipo aqui tá meio bagunçadinho você tem a fazenda não então que tá achando coisa da nossa não é normal mas eu juro olha só pensei na minha filha o tamanho um pouco pessimista ela né é né é mas vamos mostrar o cavalo o cavalo do Renato ele falou que tem um cavalo aqui né então o cavalo vai passar a chuva vamos eu vou te mostrar o lago onde fica as piranha não pode vir eu vou deixar vocês e eu tenho muita coisa para fazer tá bom tá pode ir vocês primeiro vai lá tchau obrigada vamos Danilo com nós é coisa sua isso aqui né é coisa sua sim você me paga você me paga ó vai vamos descer vem 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 você não queria conhecer a fazer quando eu voltar lá onde tá seco mas eu poderia dormir aqui amanhã se não tiver chovendo minha filha tá chovendo faz cinco dias aqui aqui não vai parar não ó pode descer vamos lá e tal que eu que mando aqui tá bom aqui ó então vem ó esse é o nosso lugar aqui ele tá em reforma olha o tamanho dessa estrutura fala se não é chique pode descer vai ver se é reta nossa vai tempo que eu não te vejo hein pode isso pode reto bonito né você não vê qualquer coisa lá em Londrina assim né não é bem nome aqui mas não sei eu acho que tem um tempo de chuva que não tá me agradando aqui parece estranho é não tempinho de chuva dá vontade de ficar deitado né mas juro vem ver o tamanho dessa propriedade essa fazendo aqui que eu fui escolhida a dedo vem vem aqui conhecer a parte de baixo que você vai gostar meu Deus eu não gosto de chuva meu cabelo não está todo bagunçado pode ser não tem problema não é fazenda qualquer coisa você quiser nós te leva lá para vir visitar outro dia tá louca não pode dormir aqui não aqui é só é só coisa de gravação uma outra hora você vem viu mas pode ser aqui é tampado isso pode descer isso entra aqui nós aqui o tamanho não liga não tá bagunçado mas a chuva tá vazando água não é que tá chovendo para tudo que é lado tão esvaziando mas olha o tamanho pode avisar é não tem medo não o que que você achou daqui você não acompanha os vídeos na verdade que eu queria te ver mas eu não ah entendi não tá nesse nos vídeos ah entendi o Danilo tá Danilo fala para ela aqui se passei esse então isso aqui é uma das melhores empresas que a gente temos aqui na fazenda da Braxton é mano tem um monte tem eu acho que foi jogada semana 500 peixe 500 peixe mano e não é peixinho não é peixão mesmo peixão grande porque aqui vai virar um lugar de pesca esportiva e os meninos que sabe o namorado assim o resto mal menos pesca isso mas eles estão clenando eles vão ficar tudo vai ficar bom aí ó onde tudo que você vê aqui ó tudo é nosso ó desde lá em cima não assim do Renato né o Renato que é dona gente que paga o aluguel para ele nossa Renato comprou um negócio muito longe né eu fiquei a tua amada lá porque nossa é muito barro é do que que você veio você veio de Uber ou algum amigo é o Uber né ficou a tua amada ali nossa eu eu achava que Uber não vinha aqui não viu depois ele me deixou um tempão tipo longe sabe tive que ir descendo claro entendi vem aqui será que eu vou só da minha sogra minha sogra é boa tem um banheiro aqui caso você queira cagar para xixi um trem assim né eu acho que eu prefiro lá de cima viu é não mas lá tá ficando o coronado eu vou te mostrar agora onde os caseiros tá ficando porque aqui em tudo é flores lá em cima é o melhor lugar um pouco melhor mano lá é o melhor vem aqui ó aqui tem um lago aqui ó mas só pisar pode vir a sky te viu porque a sky tem um senso para pessoas assim que eu queria ver quem que é a sky nada não vamos seguir lá que eu vou te mostrar a casa do caseiro Deus me perguntei gente amiga isso aqui não é amigo isso aqui não é meu amigo olha gente alguém tá me trolando mas eu vou me gritar aqui essa aqui é a ferrari do meu irmão cara esses carros me agradou viu você achou bonito é um tchau mais né é o que deixa a fazenda bonito na verdade até agora pelo menos mas ó vem ver a sky está aqui ó deixa eu cair a vaca que é isso a sky é o cachorro vem aqui sky aqui sky pega pega sky pega ela vai me amar né não tá com cara não sky vem aqui a cara ela cagou para você apesar que ela tá molhada né então não vai cachorro é de fazenda é molhado vem sky pega aqui ó ela não gostou de você não viu mas olha então essa aquela ali é o do léo tá mas aquela ali é do boto a combi é bem pode vir eu ia fazer uma brincadeira mas não pode brincar aqui que é é que só não coube para entrar né então olha olha hoje não liga não tá tudo bagunçado vem 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 mulher eu não gosto disso molhado não vai tá chovendo vem ó essa aqui é a nossa casa que a gente tá ficando pessoal tá pintando mas ó essa casa do caseiro onde os pião fica também ó não liga não mas é aqui que nós fica é aqui dormi dois aqui vive aqui é o quarto dos moleque o ano de hoje tá muito bagunçado a situação dos quartos e aí o meu quarto é do outro lado aí ó não liga não meu quarto é um pouco mais ajeitado que eu e não é mais organizada eu acho que eu vou dormir aqui tá tá que susto você tá fazendo aqui eu tô aqui eu vim pegar essa vara vai tá pra lá vai é que é o nosso quarto que é o nosso quarto pode ir voltando eu acho que é bom pode levantar bom não não é mano desconfortável o danilo leva ela lá onde é isso vamos é lá em cima é na verdade eu tenho um tempinho de descanso mano lá em cima tem a cama não tem aquelas cadeiras de varanda mano a cama do boto é boa esse quarto aqui duro pode ir vamos vamos indo isso pode ir aqui vamos subir lá em cima tá louco ele tá na minha cama mas toma coisa que eu não gostei dele tá na minha cama velho ok vai subindo com ela lá danilo eu vou trancar aqui rapidinho né que esse quarto aqui fica fechado que você tá fazendo aqui homem eu tava pegando a vara que ela pescar ó fica de zóio viu eu vi se eu tava aqui escondidinho ali você deu um susto nela não sei na verdade eu achei que você entrar ela entrou primeiro eu vi na cama é sei lá não sei lá gente eu e renan mas é muito fechado nós não pode visita não nem o renan traz amigo nem eu trago amigo que eu não tenho o renan ainda tem mais a amizade mãe ela falou que nem ela nem sabia quem era sky mas ela não é sua amiga de escola amiga ficou doido na escola e vazou eu não ela tava 40 minutos aí na frente aí eu ela não acompanha então morreu olha eu quero que tá muito errado mas parece que oi é muito interesseira goza bote ou alguém tá me trolando porque não é possível acho que ela tá só tá vendo como funciona mas cada uma tem um jeito cada pessoa tem um jeito né tá defendendo eu não sei eu não mandei com ela igual você fez amor falou da ferrari tá reclamando da fazenda eu não sei como que eu vi dela o que é ó eu achei você tem oitavo sentido não eu tenho 10 sentida eu achei ou ela tá me trolando a me zoando eu acho que isso é coisa do boto porque ela não era assim na escola era uma gente boa mas os seus mudos também não eu acho que isso é coisa do boto eu acho que no final ela vai fazer assim a pegadinha pode ser né eu tô achando tá muito esquisitinho mas eu tranca as portas não deixa ela entrar aqui viu tá louco vamos voltar lá em cima mostrei a fazenda assim por cima que tá chovendo ela não gosta uma chuva só reclama de cabelo e bibibibá babá nossa ela vê se a porta do gui então meu amigo bichinha ia cair dura no chão nossa gente vai falar aí é só eu ou alguém aí que não gosta aqui deita na cama da gente eu senta eu acho que calma um trem sagrado aí já foi sentando ah não dói sei não viu vamos lá Adri tá fazendo um pãozinho vou fazer ela tomar um café e vou despachar ela embora ó esse é o Léo que tem a Lamborghini eita ficou mais bonita agora né não dá quebrou a Lamborghini quebrou não ele não anda muito bem ele tem um Camaro mas ele namora e o Gui tem uma Porsche mas ele também namora meu irmão é quebrou né é bom a gente não poderia você não poderia me mostrar ela era que eu nunca entrei no Lamborghini então eu queria ver com a mãe não é bom fazer assim não é não eu até desliguei Léo não tem uma reunião mais importante agora não é que eu e o Léo já conheceu um motorhome por dentro Corona vai apresentar vai lá vai lá vai lá não olha se a Kate ver cá cá ver isso dá problema fica tranquilo eu vou fazer assim vamos tomar café depois a gente coloca você no carro te leva embora fica tranquila eu espero que você tenha amado a fazer igual o nós amor muito parabéns se quiser também quem manda aqui é eu na moral na verdade eu queria ficar essa noite aqui vai passar essa noite aqui tá por mim tá tudo certo mano você aqui que você acha que tem problema passar a noite aí acho que melhor não aí ó viu porque como eu sou o capa tá segurança a gente não leva mal tá com toda a educação questão de segurança a gente não conhece primeiro não tem eu conheço não posso falar não agora fala agora pode como a questão de segurança a gente conhece assim leva mal que se fosse a gente na sua casa acho que uma coisa não acho que o tratamento é da outra não pela segurança de verdade acho que é melhor você ir embora eu que manda aqui não mas o dono da fazenda ele não não sou dona fazenda dona fazenda de todos nós que pagam aluguel inclusive mas eu tenho um poder maior que eu sou ele manda se ele falar que sim sim eu não vou ficar é amiga da dano de mano e tem que tragar as pessoas que eu tenho um colega eu tenho um colega mas eu queria ter um colega assim você trabalha com o que é esse mal pergunte foi trabalho com o financeiro porque não entendi isso aí só para saber porque você quando conheceu você trabalha com o banheiro sim eu quero saber não posso perguntar não posso saber essa galera você tá me cortando é isso não eu vou arrumar o que você pediu para me arrumar vamos lá o chão está fazendo chato e o pessoal é louco melhor você não ficar aqui uma cançaiada que eu quero casados vai ficar brava não mas eu não vou me meter com a bomba namorando é que solteiro só tem dois não pode é mas eu venho me ver sim então vamos lá você quer tomar um café vamos lá vai fazer do céu vai fazer do céu está pega estouraram a cabeça da galinha mano é só o Thiago mesmo é só o Thiago vamos ver se ele é olha isso aqui agora o brincadeira morreu o bobo vem aqui vem que isso é desgraçado cadê ela você não vai deixar dormir aqui você não vai deixar dormir aqui você tá me zoando não pode é que ele mandar em todo mundo gente não a menina foi mó chata rapidão tipo vamos por você vai atualizar ela dormir aqui que eu já tô vendo você tá querendo eu não tô entendendo pega uma pessoa feminina tipo uma dano da vida só dá uma revissada tipo não te dando a menina mas vai que você tá com medo de ela te matar dormindo é isso é um estranho para gente o louco é a menina da dano imagina eu vou revistar ela só que é esquisita ela entrou dentro do quarto e ela toda da minha cama deita eu não gosto eu acho que ela tá recente de todo mundo eu acho que eu achei interessante que ela foi nos caras que tem lamborghini ferrari gente eu não queria falar isso no eu não queria falar isso para não me sentir mal porque eu conheci ela há pouco mas faz 10 anos que eu não vejo ela não mas ela parece uma pessoa que a gente para de jogar os outros pessoal ela só gosta eu vou deixar o meu oitavo sentido de um sininho aqui é coisa boa não é vamos tomar um café depois de você tá quase pronto tá pronto então vamos comer a gente vai iniciar que tá acontecendo aqui nossa já tá bem à vontade mas ó eu vou experimentar esse pão aqui ó Adri passou horas fazendo esse pãozinho minha minha sogra que você achou tá meio sem sal tá gostoso eu comi dois já mas você come tudo né você cai aqui de paraquê comer aqui também então não comer não comendo meu pombo é porque é apesar que eu não quero mesmo então é sem sal nossa é seco seco que nada para por mim você vai acabar com o cabelo é que tá com a vida minha filha é Nossa, que menina chata! Nem pra ela mentir, né? Então, por mim seja agradável, que mente! É esquisito, né? Eu tô achando que ela tá fingindo, mano. Eu tô achando. Eu também tô achando, não é possível. E que falasse na cara da gente. Todo mundo falou que tá bobo, chegou hoje. Não, e nem foi convidada, tá? Então, acho que você que convidou. Eu, palma dela. Não convidei nada, é coisa boa, tenho certeza, mano. Ela só pode. Mas você viu o sentido? Ela tá esquisita, né? Nossa senhora! É você? Fica tranquila, viu? É, porque senão eu não posso caber nada, olha só. Eu vou precisar de uma ajuda sua, tá? Que... Que isso? Não, o polo tá sem sal, a moça falou. É, provavelmente tá sem sal. Quem falou isso? Ah, não, não. A moça tá unida. A intrusa ali, ó. Uma vez de comer o polo pra ela dela, isso? Não. Você acredita nisso? Coisa do poço. Fica tranquila, viu? Eu vi que você tá sentindo em casa. Pô, vem aqui rapidão. Ah, não quero. Anda logo aí do gato. Anda. Vem aqui. Você falou que ia dormir uma hora dessa? Vem aqui. Eu nem falei que ia dormir em nada, mentira. Alô, você pode ir. Deixa eu te falar. Tá escurecendo. Eu sei. Não vai levar ela? Hã? Não vai levar ela embora? A convidada é tua? Como é que eu vou levar ela embora? Não, nem joga teus parentes. Não, é seu. Não, eu não conheço. Você não vai levar ela embora? Conheço, conheço, mas assim por cima. Já... Ó, juro, tá escurecendo. Desceu o pulo. Eu não posso dizer nada daí. Não. Sabe isso? Cai no meu quarto, você desgraça. E aí? Você tem que levar ela embora? Ela não vai dormir aqui não? Deixa eu ver. Qualquer coisa é algum jeito. Não seja maca, mulher. Ela tá pescando nós, tá, né? Sim, pesca onde quiser. Mas longe de mim. Ó, eu não gostei, juro. Ou ela tá fingindo muito bem. Isso é coisa sua. Que é minha, né? Porque eu acho que é eu, cara. Porque ela tá sendo muito chata. Ou ninguém vem na casa dos outros e assim, reclama de tudo. Dani, você tem que se virar com os teus problemas, tá? Você traz sempre. Fica na sua. Beleza. Não é nada minha. Ela é branca? Não tem gente branca na minha família. Tá, então dá seu pulo pra não levar ela embora. Não, eu não vou levar ninguém embora. Você vai... Ó, Redugado, seu problema você resolva. Então, é isso mesmo que você sabe. Eu tenho muito problema pra resolver e o tu tem que resolver os teus problemas. Não. Ó, para de passar a pelada aí por da menina, ô. Ei, 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 onde você tá indo? Ô. Calma aí, velho. Calma aí, velho. É que eu preciso trovar de casa, só preciso escurar pra contar o dado. Quem contar o carro de novo, cara? Não é que contar o carro de novo, cara? Não é que contar o carro, vai pra garita. Ah, viu? Ah, contar gado. Tu consegue cantar gado. Conta gado, conta gado. Eu, por mim, mando matar todos os gados pra você não contar mais. Você se vira, problema seu. Tá escurecendo. Eu vou mandar ela embora? Não, velho. Não é assim. Trata os outros mal, cara. Deixa que eu cuide disso. Tá na sua resposta? Para a minha resposta. Eu cuido isso aí. Você fica jogando um pra lá, um pra cá, deixa que eu cuide. Então você vai levar ela embora. Eu cuido sorrir do gado, essa birosca que manda eu. Então tá. Fechou. Fechou. Então beleza, gente. Só isso. Ai, não vejo a hora dela ir embora. Será aquela visita inesperada que você não convida e que não sai da sua casa? É isso aqui que tá sendo, gente. Eu tô jurando pra isso ser fingimento dela. Pra ser pegadinha do boto. Então é isso. Vamos aguardar as próximas notícias. Tchau.